Essas savanas são alguns dos lugares mais perigosos do mundo. Aqui um encontro com o animal errado pode ser fatal. Poucos animais são tão habilidosos na arte de matar como o felino famoso, o leopardo. Esse é um dos grandes gatos mais bem evoluídos da Terra. Tem capacidade de se aproximar de uma vítima sem que ela veja. Tem um ataque rápido e explosivo e uma mordida fatal. Ele ainda possui muita força para carregar grandes presas. Mesmo sendo capaz de matar diversos animais de médio porte e até filhotes de grandes animais, o leopardo costuma comer até pequenos animais. Aproveitar as oportunidades que aparecem na sua frente também é algo extremamente importante nessas terras. Assim como no caso a seguir, onde um leopardo encontrou dois predadores se matando na sua frente. E ele tentou tirar proveito disso. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo encontra uma perigosa cobra atacando uma águia na sua frente. O leopardo não quis nem saber se foi a águia que atacou a cobra ou a cobra que atacou a águia. Ele só tentou se aproveitar da situação. Mas o felino sabia que o risco que estava correndo de ser picado pela mamba era grande. Pelo visto ele tentou pegar a águia para comer, mas acabou desistindo depois de um certo tempo. Dessa vez, essas cenas mostram o quão perigoso é viver nas terras africanas, onde todo mundo quer comer todo mundo. Acompanha Acompanha